Olá, melhores telespectadores da TV Juvial, linha jovem, já estamos nas ruas para mais uma edição do vosso programa mais descontraído da TV. Será que as pessoas sabem de quem Angola tornou-se independente em 1975? Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Você sabe de quem Angola tornou-se independente em 1975? Não, devem dizer, não quero falar. São meninos? Não, não quero. Botar, desculpa. 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 Vai fugir agora. Você sabe de quem Angola tornou-se independente em 1975? Vada. Vada. Não vai dar. Não. Não estou bem preparado. Por favor, não vai ficar. Vai faltar para bater, acho que dá de fato de gravata, sapato. Não. O que você me chama? Eu. É claro. Novo Naná. Por que é que é o novo Naná? Porque eu me tiro bem nele. Na indumentária, na música e tudo. Sim. Meu irmão também não indica, ele dá. Dá em uma dica. Eu tava num beco sem saída, só fumeu uma diamba, encontrei a saída. Mais uma dica, novo Naná. Ontem não fui na igreja, mas tudo o que o padre dizia, eu já sabia. De quem que tornou-se independente? De nós angolanas. Angolana. Aparecendo uma laranja. É, eu tava te entrevistando, eu tava te meter famoso, eu não tava me oferecendo uma laranja. Vai ficar famoso, tá aparecendo até ver Juvial. Nada. Você tá rindo? Não tem graça. Daí quem? Angolana tornou-se independente. Eu vou dizer uma coisa que... Opa, eu vou dar a minha palavra no... No momento. Porque... Eu não tô muito... Já entendo? Parece que foi os tempos passados quando Angola, nosso país, tinha guerra. Então tornou-se independente em 1955, não é isso? Sim. E de quem? Doutor Agostinho Neto. Do Agostinho Neto. Ei, Jesus Christ of Nazareth. Quem é o mais velho aqui? Ele tava até apontado, você? É, eu sou mais velho. Só deu 18 anos. Em 11 de novembro de 1975, Angola tornou-se independente, certo? Certo. De quem? Doutor Agostinho Neto. Errou! Tchau, tchau, não, tchau, tchau, tchau. Tá me mentindo, tchau. De quem Angola tornou-se independente em 1975? Independente, eu sei o que, dos... Dos... Aqueles que foram, né, velho? Não é? Aqueles que foram... Não conseguem, né? Velho, não serve. De quem? De Agostinho Neto. É o seguinte. Nós viemos, nós geramos comunidade pelos portugueses, não é? Certo. Nós nos tornamos independente em 1975. Certo. Quem pela camada independente foi Agostinho Neto, não é? Exatamente. Agora, de quem? Dos portugueses. Essa senhora. Ah... Eu sei que eu perguntei, de quem? E não quem? Eu sei que eu perguntei, de quem? Eu sei que eu perguntei. Eu sei que eu perguntei. Você sabe? De quem Angola tornou-se independente em 1975? De Portugal. Certo. Ah, o que deram ação desse mal? É claro. De quem? Portugal. Bom, Angola em 1975 tornou-se independente do regime colonial português. Estou a falar com os estudantes que estão a frequentar o curso de licenciatura em História na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Bichunete. Oh, meu Deus! Meus colegas... Pronto, eu não estava a fazer esse curso, mas só meus colegas. Angola tornou-se independente de Portugal em 11 de novembro de 1975. A independência foi proclamada pelo então primeiro presidente da República, o doutor Antônio Agostinho Neto.